Esplanet! Doutor, todos estão falando, eu escuto esse assunto com as minhas amigas, conversando, leio muito em discussões no grupo do Whatsapp, etc. Inclusive pessoal, aqui no nosso canal, nós já abordamos um pouco desse assunto quando eu publiquei um vídeo sobre doença do silicone, síndrome ásia, você lembra, né Fabio? Bombou o vídeo, né? Sim, muita visualização. Muita visualização. Por isso pessoal, se interessar, corre lá, veja o vídeo. Mas, hoje, vou falar sobre como podem ficar as mamas após o esplante. Hum, muito bom o assunto, interessante. Se você gostou, fica aí, eu já volto. Hoje eu não vou mais me apresentar, você já me conhece, eu sou o Dr. João Luiz, cirurgião plástico, quero já ir direto ao assunto, pois é um assunto muito importante, muito importante. Para vocês que já seguem meu canal há um tempo, obrigado por assinarem. É importante vocês assinarem para eu trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E ó, logo estaremos de estúdio novo, né Fabio? Olha o chique. Muito chique. Tá famoso. Tô famoso e tal. Quase dois mil seguidores. Quase dois mil. É um vídeo muito bacana, dá pra fazer vídeos especiais, trazer parceiros, especialistas, falar sobre diversos assuntos. Pessoal, o mundo da cirurgia básica é maravilhoso, né? Por isso, fiquem ligados. Não esqueça, de novo, assinar o canal, curtir isso aí, traz muito valor para mim, para vocês e a gente consegue publicar cada vez mais. Aliás, vocês tem que ver a cara de polgação aqui do Fabio, né? Ele tá com uma cara de chorrindo, né? Que sabe, né? E aí vem muitos trabalhos à frente. Mas a gente adora isso, né Fabio? Muito. Muito. Nossa Brancola aqui tá no meu braço. E ficou bravo na última vez se eu colhei a fita. O pessoal gostou, né? É. Mas ó, fica tranquilo. Hoje não vai ter nenhuma pegadinha, né Fabio? Não vou fazer esplante de você, não. O Fabio não tem apontos, mas já ficou com uma cara meio comendo. Vamos daí até o assunto. Esplante. E eu já realizei vários esplantes. É uma opção de muitos pacientes. Vem aumentando essa procura. No entanto, hoje ainda a maior parte são as pacientes que realizam a troca do implante mamar. Elas têm vários motivos para trocar a prótese. Ou elas querem aumentar ou diminuir a mama, têm desejo de uma nova subida das mamas e por isso aproveitam e já trocam uma mama, uma prótese mais antiga. Necessitam trocar porque a prótese deu contratura, rompeu, teve uma infecção. Ou seja, a gente sabe. Essas pacientes se adaptaram bem ao silicone e desejam manter o silicone. Uma parcela crescente das mulheres estão nos procurando para a retirada do implante mamário. que chamamos de esplante. Existem também aí vários motivos. Primeiro, a própria doença do silicone, que é incômodo, geralmente relacionado a alguns sintomas como dores, sintomas alérgicos. Ou seja, vários que compõem o quadro da sinomiase, que pode ser visto como uma doença do silicone. Segundo motivo é desejo de retirar porque algo as incomoda. Terceiro, reduzir as mamas simplesmente. Tirar a prótese para reduzir a mama. Ou pessoal, motivos particulares, religiosos, infinitos motivos. Isso que é importante. Cada um tem o seu motivo particular. O desejo de manter e retirar é exclusivamente seu, da paciente. Cabe a nós médicos orientar e esclarecer as dúvidas, para que vocês decidam aí com mais segurança aquilo que vocês desejam. E hoje eu vou focar no que vocês precisam saber sobre como irá ficar o aspecto da mama após eu retirar esse silicone. Muitas vezes eu fico naquela dúvida. Vou tirar, mas tá, como que a mama vai ficar? Então vamos lá. Eu vou focar em vários tipos de pacientes. Eu vou focar agora primeiro em um paciente que tem a mama pequena ou moderada, com implante mamar. Nesse caso, imagine uma paciente com o histórico de uma mama pequena ou moderada. Que colocaram a prótese de silicone há um certo tempo. E agora elas desejam retirá-la. Nesse período que ela ficou com as próteses, a pele da mama estendeu. Para mudar o problema da prótese. Certamente, ao retirar a prótese, a pele irá ficar com o que? Com uma sobra. Essa sobra vai depender do volume da prótese que eu retirei e também da pele da paciente. Porém, todas as mamas vão provavelmente ficar com o aspecto mais puxo. Ok, doutor. Mas vamos lá. Nesse caso, o que vocês falam? Se após a retirar a prótese, as mamas ficarem com queda. Ou seja, a areola. Olha minha treina aqui de novo. Ficar abaixo do suco mamário. Abaixo do suco mamário. Podemos fazer com que o que nós chamamos de... Isso aí. Mastropexia. Muito bem. Levantar a areola. Ganhando aquela cicatriz que nós conhecemos como perito ou raquete. Podendo ter aquela cicatriz vertical e horizontal. Certamente, a mama vai ficar menor. Toda vez que eu subo a mama e monto, ela acaba ficando um pouco menor. Porque eu tenho que tirar a pele. Doutor, só quebrando um pouquinho o assunto, o raciocínio. Eu posso colocar gordura para substituir o volume que eu tirei da prótese? Certeza que passou na cabeça de vocês. Provavelmente não teremos muito sucesso, né? Eu posso sim colocar gordura. Mas no volume que eu consigo será menor devido a gordura ser reabsorvida. Mas um pouco do volume eu consigo ganhar sim. Ah, só um adendo. Eu não posso colocar gordura no local onde estava a prótese. Ah, não? Não. Dentro da cápsula eu não posso colocar a gordura porque ela morre. A gordura não fica colocada. Ela não é uma bola de gordura que sobrevive. Não. A gordura tem que ser colocada no meio de outras células de gordura. Para que ela receba a nutrição dessas células vizinhas. E aí sim ela sobrevive. Colocar ela no formato de bola, ela morre inteirinha. Porque ela não é nutrida. Paciente com mama grande. Com implante mamar. Esse é o segundo caso. Nesse caso, se a paciente deseja a retirada das próteses. E ao mesmo tempo subir as mamas. Temos uma vantagem. Pois eu consigo retirar o volume da prótese. Subir a mama. Se caso ela tenha caído. E deixar a mama com volume menor. É simples. Tira a prótese. A mama grande. E aí eu consigo subir e ela montar. Mas é mais próximo do que a paciente deseja, né? Ou seja, também tem um formato bonito. E mais próximo do que a paciente deseja. No entanto, eu não consigo retirar o volume das próteses. E manter o mesmo tamanho. Não entendi, doutor. Então peraí. Se eu tiver uma prótese. Eu consigo tirar e montar. Ficar no volume menor. Mais agradável. Mas eu não consigo tirar a prótese. Montar e ficar no mesmo volume. Mas eu escutei dizer que vocês fazem os retalhos. Na verdade é isso mesmo. Nós conseguimos usar um pouco do tecido que você já tem. E usar como se fosse um enchimento. Um preenchedor. Isso mesmo, né? Eu uso o próprio tecido que vocês tem como recheio. Porém, sempre um pouco da pele vai sair na cirurgia. Mesmo fazendo retalhos de preenchimento, a gente tem uma perda de volume. Outra pergunta chegando. Essa pergunta veio já há muito tempo. E aproveitei esse vídeo para colocar. Se eu não quiser realizar o corte na areola para subir. Minhas mamas vão ficar murchas e caídas? Essa é a dúvida de todas. Pessoal, sim. Há um risco grande de acontecer isso. Mas vemos em muitos casos uma certa acomodação da pele no decorrer do tempo. Porém, em casos específicos, as pacientes têm uma flacidez pequena. Então é isso, pessoal. Tirei a prótese e não quero fazer corte. Vai ficar um pouco murcha. Porque dependendo da pele e do volume retirado, a mama pode acomodar um pouco. Portanto, se vocês decidirem retirar as suas próteses. Independente do motivo, agende uma consulta com o seu cirurgião. E converse com ele sobre esse aspecto. Como irão ficar minhas mamas após a retirada? Tenho certeza que ele vai explicar e você vai entender melhor. Ok? Temos que ver em particular. Saber como vai ficar, eu tenho que avaliar caso por caso. Mas é importante saber que pode realmente ficar um aspecto diferente do que você imaginava. Fica legal. Gostaria do tema? Eu adorei. Sabendo disso, clica em informação para você entrar no canal. Passa para sua amiga que já pensou em fazer um asplante. Entra lá, se assiste no canal. Tá crescendo muito. Não esquece de assinar. Fica de olho nas novidades. Estaremos logo aí no estudo novo. Para quem perdeu, eu comecei no vídeo. É, vai vir no estudo novo. Trazer mais gente para conhecer. E também divulgar bastante coisas sobre cirurgia próxima. E ó, semana que vem tem mais vídeos. A gente se vê. Um abraço a todos.